olá amigos bem vindos ao canal gente eu trago hoje mais um conceito de uma máquina de lavada eletrolux l ac 11 kg desde já quero agradecer a todos os meus inscritos os novos inscritos e aqueles que estão visitando o canal e todos sejam bem vindos se inscreva no canal ativa o sininho para estar por dentro de todas as atividades do canal gente o vídeo de hoje é um conceito dessa máquina de lavar que a cliente me trouxe hoje e alegou o seguinte né estava fazendo sua lavagem normal e após o processo de centrifugação ela percebeu escutou um estalo anormal né e me trouxe aqui e ela observou gente o cesto desalinhado estamos vendo aqui ó essa parte aqui do cesto tá desalinhado então vamos fazer o concerto né vamos passar passo a passo aí para os nossos amigos para nós vermos aí a realização desse serviço remover a tampa aqui por trás tem os parafusos aqui da tampa esse aqui e esse aqui nós vamos remover esses parafusos e deslocar essa tampa para mostrar o procedimento de de conserto dessa máquina né nós removendo essa tampa aí fica bem mais prático e realizar os nossos serviços desde já informando aos nossos amigos aí e possivelmente no percurso da gravação é vocês vão perceber uma pausazinha no vídeo né aqui na rua minha rua que passa muito carro de propaganda principalmente dia de hoje né dia de sábado passa muito carro de propaganda aqui e atrapalha um pouco o áudio do vídeo né mas é assim mesmo a gente tem que trabalhar eles tem que trabalhar eles tem que trabalhar e tem que haver espaço para todos né voltando aqui mas não foi remoção aqui ó os parafusos certo e aqui é só levantar um pouco aqui a parte de trás e um pequeno impulso para cima como o acesso aqui gente fica um pouco dificultoso para se levantar a tampa aqui para realizar devido cabo ali do pressostato e o cabo de alimentação da máquina né então é o seguinte eu tirei essa tampa aqui de trás para que eu pudesse soltar essa presilha aqui ó é só apertar aqui e jogar ela para dentro depois de realizar o serviço é só voltar para o campo é justamente a mangueira aqui ó que pega do pressostato a câmera de ar do do táxi ela vai ficar mais solta e dá para encostar a máquina em uma parte fixa plana né para levantar a tampa e realizar o serviço né nós temos que procurar esses meios porque às vezes a gente tá em casa de cliente no campo e não temos o o ajudante né então por isso que a gente tem que procurar esses meios olha aqui meus amigos como eu tenho informado a vocês grande problema do desbalanceamento do cesto e até mesmo da lavagem né nós temos aqui também nós temos aqui também um ferro que é de sustentação são quatro também e aqui tá aqui o outro e a mola é ligada entre ele e o cesto né esse ferro aqui faz a sustentação do cesto nada da lavagem e a mola estabilidade do cesto tá já nós vamos fazer a troca nós vamos fazer a troca agora e vamos ver o passo a passagem nós temos essa mola aqui são quatro molas dois de um lado e dois do outro certo tem duas que é ela essas molas é quem faz o nivelamento do cesto né na hora da centrifugação olá amigos voltando aqui ó tô com as molas aqui em mãos essa mola aqui ela não é original ela é genérica eu só gosto de trabalhar com peças originais né a durabilidade é bem maior mas como não tinha né e o vendedor disse que já fez o pedido mas eles não tem uma certeza de quando vem né pode vir hoje pode vir daqui uma semana né então a cliente disse que podia colocar dessa daqui e eu garantia ela me garantia ela que faria a troca assim que vinha essas originais né esses molas aqui não é tão caro então não é um preço excessivo alarmante então dá para fazer a substituição né mesmo que seja um preço muito grande né mas a gente tem que se prontificar com o cliente né cliente é primeira mão então gente ela é instalada dessa forma aqui ó nessa posição aqui com esse bujãozinho voltado para baixo certo o encaixe dela é aqui ó em todo o tanque tem as presilhas quatro presilhas aqui onde faz o encaixe aqui ó em todo o tanque né essa daqui tá boa e essa também tá boa mas eu vou remover as duas e fazer a troca as duas né no eixo aqui gente olha aqui ela tem uma presilha de plástico certo onde ela é encaixado né Depois que você encaixa aqui no tanque, você vai suspender esse ferro aqui, eu vou dizer a vocês da maneira bem prática de suspender esse ferro aqui, porque ele é um pouco ruim de fazer essa atividade, principalmente quando você está na casa de um cliente e não tem um ajudante, nem toda hora a gente está com um ajudante para ajudar a gente a ler, então eu vou ler aqui uma ferramenta bem prática, em breve vai estar aí no canal para os nossos amigos ver a praticidade dessa ferramenta para suspender esse ferro aqui e fazer a troca dessa mola aqui, então como eu estava passando para os nossos amigos, ela tem uma presilha aqui, então você vai encaixar a mola nela, depois de encaixada aqui, depois levantar esse ferro e fazer a trava dela aqui, essa presilha aqui que é onde segura o eixo, deixa eu passar para aqui para a gente visualizar melhor, todas elas são iguais, ela tem um formato de um ferramenta bem prática, então vamos ter para esse lado aqui, o eixo trava, para esse trava, quando você levantar é só girar o eixo e botar nesse sentido aqui, aí você desce o ferro, tira essa bucha aqui, coloca a mola, encaixa lá na presilha e faz o procedimento inverso, do mesmo jeito, encaixa nessa bucha aqui, levanta o ferro e trava ela, tanto faz desse lado como desse aqui após o procedimento aqui gente, você pode dar uma levantada aqui ó, essa daqui está bem, está ótimo para se levantar né, mas lembrando que esses eixos aqui você pode botar uma lubrificaçãozinha aqui, porque essa mola aqui, ela faz isso aqui ó, faz todo o percurso nesse eixo aqui, na metade do caminho aqui, menos da metade do caminho aqui ela tem um boleado aqui nesse ferro aqui, que é justamente para não descer, então no balanço do cesto aqui, essa presila vem daqui para cá fazendo esse movimento aqui, né, mantendo a estabilidade do tanque, tá joia? Então não tem problema não, você pode passar uma graxinha branca aqui apropriada para a máquina de lavar, suspende aqui e coloca uma graxinha também aqui, porque no movimento aqui esse embuchamento aqui ó, ele faz esse movimento aqui né, é o que dá uma garantia de prolongamento da peça, tá joia? depois eu vou passar um vídeo aí para vocês de como fazer a manutenção desse eixo aqui, passar aí as dicas aí para os nossos amigos, tá joia gente? a graça que eu tenho aqui, que eu utilizo muito, e a mais indicada é essa daqui ó, a base de água, água, a base de sabão, de cálcio, antioxidante, resistente a água, ela é muito boa né, a gente de adesividade aqui é colocada também quando a gente faz a troca de rolamento, né, na parte mecânica e pode ser colocado também nessa parte aqui a colocação aqui gente, é bem prática ó, aqui ainda ficou os restos da mola, vou fazer a troca, remover aqui com alicate de bico vocês tem que ter cuidado, para não se machucar, procure aqui a parte aqui da mola aqui, é só puxar e virar para lá e fazer a substituição do mesmo jeito, coloca aqui, vira aqui e encaixa lá no eixo né na mola aqui você também pode passar uma graxinha, não tem problema não né, que evita a oxidação da mesa Música Música Olá meus amigos, voltando aqui com o conceito da máquina concluída, uma Electrolux LAC 11 kg, a troca das molas horizontais de sustentação do cesto. Como eu passei anteriormente para os nossos amigos, eu utilizei essa graxa branca aqui, graxa muito boa, muitos profissionais utilizam ela na lubrificação das partes mecânicas, engrenagem mecânica das próprias máquinas, é muito indicado. Como eu passei para os nossos amigos, vocês veem o quanto é importante a lubrificação aqui. No balanço da máquina, na centrifugação, vocês observem que ele se movimenta aqui, dando uma estabilidade e segurança e resistência às molas. Todas elas. No balanço aqui, vocês veem como é muito importante essa lubrificação. Passei um pouco também nas molas, não tem problema, só para evitar a oxidação da mesma e lubrificar essa parte aqui do eixo aqui. Se tiver muito corrosivo, dá uma lixadinha, dá uma lixa fina. Aqui tem um uma parte boleada que faz com que esse encaixe aqui não desça. Se muito vim é aqui e ele faz esse percurso aqui ó, com maior tranquilidade e facilidade. O vídeo de hoje era esse, a troca das molas horizontais do eixo de sustentação do cesto. Máquina de lavar LAC 11kg. Muito obrigado a todos. Quem gostou do vídeo aí, deixa um joinha aí, para ajudar o canal. Deixe seus comentários. Qualquer dúvida estamos a isso. Novos amigos que estão conhecendo o canal, já vá se inscrevendo, ativa os sininhos para ficar por dentro de todas as atividades do canal. Tá jóia meu? Agora fazer a montagem, fechar a máquina e entregar o cliente. aqui não precisa testar nada, porque aqui já está aprovado aqui o conserto da mesma. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau.